E aí, mano, o âmbito do que é isso daqui? Ah, mano, sei lá, faz um bagulho gostoso aí, um cíticozinho padrão, né? Deixa comigo, monta, ó, pra gente, ó. Hum, uma coquinha, ó, vai ficar bom. Deixa eu ver o que mais. Mr. Pepper, né? Uma canelinha com coca, ó, fino. Mano, fechar com chave de olho isso daqui, ó, uma goiabinha, um eucalipto, ó. Vai ficar doido! Top essa essência! Pô, mano, eu vou montar aqui o roche porque, né, lei do doente, tá ligado? E eu tô afim de fumar primeiro. Posso montar aqui, mano? Eu sei, mano. Você sabe? Então eu sou bom. Porque, velho, eu sei lá, eu acho os roches que vocês montam aqui muito, pouca fumaça, mano. É, entendi. Meio, sei lá, acho que vocês são meio ruim. Eu vou montar aqui o roche. É, eu vou, foi, mano, peguei esse aqui lá dentro. Não sei se podia pegar, mas eu acho que eu vou, mano. Tá, você cheguei no top. É, tipo... Não, mano, tá maluco, velho? Eu uso aqui o garfo, velho. Ah, tá. Mas, relaxa, eu sei. Eu sabia que era o garfo. Não sei como é que você me deu isso daqui. Eu tava só... Mano, eu quero ir aqui, velho. Mano, relaxa, relaxa, velho. É top aqui. Mano, eu manjo, velho. Mano, já falei. Os roches que vocês montam aqui, é tudo meio fracos, essas paradas. Pode ficar tranquilo, velho. Pode ficar tranquilo, porque aqui é massa. É só jogar aqui, né? É. Não, calma. Eu sei montar, velho. Relaxa aí. Não, mas você tem que dar as paradas. Não, calma aí, mano. Eu sei montar, velho. Porra. Aqui, tá top. Mas, beleza. Você fica aqui, ó. Não mexe, não, mano. Aqui que é top. Aqui que sai fumaça. Eu vou pegar o alumínio ali da cozinha. Não, mano. Tem o alumínio aqui, ó. Mano, claro, né? É, esse é o alumínio. É, o alumínio, velho. Alumínio próprio na guia, velho. Mas, esse papel aqui, é o quê? Você usa ele? É, você usa ele pessoal. Mas, ué, é pra usar com o alumínio, assim? Não, velho. Não, mano, não. Você usa ele primeiro pra limpar aqui. Ah, mano. Relaxa, eu sei. É o lado brilhoso, né? Não, velho. É o lado fosso. Mano, é por isso que, velho, não sai fumaça com vocês. Eu já falei que eu sei montar esse negócio aqui. Eu sei fazer o bagulho top aqui. Não, mano. Você não fura com a mão, velho. Mano, eu sei fazer o bagulho top aqui, mano. Eu sei, mano. É assim que eu faço lá na minha quebrada. E, mano, o NARB fica top. Fica fumaceira, mano. Fica carbura pra cacete. Já tá segurador aqui, ó. Próximo é isso, mano. Mano, é assim que é top. Não, velho. É assim. E aí, tá aceso aí já? Mano, tá top. Tá top. Rapidão. Top, top. Então passa pra mim depois. Pra saber como é que dá. Relaxa, mano. Tá na rodinha aqui. Tu vai ser seguro. Massa, massa. É assim que eu gosto. E aí, rapaziada. Que ótimo. Céu, moleque doido. Ih, gente. Passa pra mim isso aqui depois. Claro, mano. Tá na roda. Não, Carlinhos, filho. Eu tava, era segundo, filho. Mas tinha um espacinho aqui. Não, irmão. Mas você tá querendo furar a roda. Você não pode furar a roda, não. Eu vou seguir a roda, mano. Não, não, não. Palhaçada, eu segui a roda, pô. Tem que passar pra mim. Mas, mano, tem que seguir a roda. Pois é, esse nargue não passa, né, filho? É, mano. Cara, ó. Já tamo aí, ó. Meia hora. Tô acendendo, tô acendendo. Minha irmã, já tem mó tempão com esse nargue aí. Tô acendendo, mano. Tô acendendo. Tô acendendo, cara, filho. A gente passou muito tempo, mano. Esse bicho não passa o nargue, filho. Olha a regra, filho. Forma três puxadas e passa pro coleguinha do lado, ó. Mano, calma aí, velho. Mano, eu montei o rosto. Não, eu só quero saber, mano. Tu é contratado pela Superbonda e agora, meu irmão, passa essa porra. Mas por que a Superbonda? Ah, monte de cola do caralho. Mano, eu já falei, mano, eu já falei que eu tô acendendo, velho. Vocês vão ficar aí, pô, mano? Passa aí, meu. Já deu tempo. Mano, é o seguinte. Já acabou. Você se acalma. Deixa eu fazer aqui o serviço. Já acabou a essência, meu irmão. Passa essa porra, pelo menos. A gente quer fumar também, velho. Mano, acabei de receber. Fala, Pezão. Moleque doido. Pô, mano. Vem ali, mano. Esse carvão top. Esse alumínio. Tá acabando aí o roxo. Bora montar o outro ali, ó. Meter bala. Pô, mano. É que tu pegou o meu melhor carvão, né, velho? Não, mano. Mas tava ali de boa, velho. Tinha mais um ali. Tá suave, velho. Ah, é. Você se pegou logo o melhor, né? E o alumínio, mano. Tá acabando também. Tipo, vocês estão pegando sempre, velho? Não, mano. Não se preocupe, velho. Próximo rolê é por minha conta, entendeu? Pode ficar tranquilo. Mano, é sempre o próximo rolê, né, velho? Não, é que tá ligado, né? Vai virar um mês. Eu vou receber e tudo mais, velho. Tá tranquilo. Relaxa. Vamos lá montar um roxo top pra nós. Entendi. Sempre o meu, sempre o meu. Fala, filho. Fala, que não. Um roxo mais. Tranquilo. Então, vou pegar a tendência expressada aqui, que eu vou ter um rolêzinho ali. Mas eu te devolvo. Pode deixar, tá? Pô, mano. Como é que você vai devolver assim, né? Pô, pode deixar. Não, eu te pago. Pode deixar. Mês que vem, tá? A gente acerta isso. Mas, mano, tem uma essência mais de boa. Não, mas lá o pessoal só gosta de Tangisa, entendeu? Ah, entendi. Aí, como tava isso, como tava meio sem grama e eu lembrei de você, aquele cara, ah, aquele cara sempre tem Tangisa, mais Tangisa, entendeu? Mas, mano, essa daí é que eu mais gosto, né, velho? Não, mas relaxa. Eu vou te devolver, pô. Eu vou comprar pra você. Não se preocupa, não, pô. Ah, tá. E você não vai fumar aqui comigo, né? Não, não. Vou ter que fumar lá no rolê, porque eu tô meio que atrasado, entendeu? Ah, entendi. Tá. Mas relaxa, a gente combina depois de fumar. Não se preocupa, não. Saquei, né, não. Beleza. Pô, essa combinação de cítrico aqui ficou boa, não é? Maravilha, ficou top, velho. Nossa, tá muito gostoso. Nossa, moral, eu acho que eu já vi. Ah, irmão, boa demais. Fala, né? Tá tempo. É, irmão. Bora fumar com mais um louco. Bora. Isso aí é o quê? Isso aí é o quê? Len, uma combinação de cítrico aqui, ó, tá espetacular, filho. Cítrico, é? É. Não, não, para, velho. Cítrico é incrível, cítrico é vida. Tem um limãozinho, tem uma laranja ali pra completar, pra fazer, mano. Mano, ficou ruim com isso, mano. Laranjinha. Laranjinha, enfim, ó. Fino do fino. Não, deixa eu esfumar aqui, velho. Deixa eu ver. Calma aí, rapidão. É o pedágio agora, né? Ah, mas tá boa, né? Tem que ter o pedágio, né? Tá incrível, tá incrível, mano. Deixa eu ver se tem que sobrar primeiro, meu. Vai ver, moleque, aquele gostinho, ó, sensacional. Ela é incrível, de verdade. Parece que foi de Deus. Não, fuma direito, não. Puxa aquela fumaça, solta aquela fumaça, tu vai sentir. Não, mano, isso tá de sacanagem, né, velho? Mano, velho, de onde vocês arranjaram isso, mano? Caralho. Nossa, mano, isso tá incrível, velho. Para, para. Isso tá incrível. Não, você fumou errado, fuma de novo. Não, fuma aí. Mano, vou tossir de novo, velho. Não vai, não vai, não, confia, confia. Se torcer, é tapão. Mano, tá ruim, velho. Não tá, não tá, cara. Como não é possível tapar? Isso, tá incrível. Você reclama de tudo. Vaza, sai da minha casa. Oxi, tá bom, mano. Ah, reclamo de todo. É, filho, não. Porra. Fala, mano. Fala, mano. Fala, querido. E aí, mano? Chegou na hora certa, mano. Aqui, ó, comprei esse narco de novo aqui, ó. Mó fuma nele, pô. Mó topzão, ó. Mó bonitinho, rosinha, com preto aqui, combinação perfeita. Pô, mano. Esmarguei meu pai, né, velho? Olha por que, porra. Minizinha assim, ó. Tipo, qualquer lugar. Não, mano. Aqui, ó. Você não pediu a fumar no Luca, não, mano? Não, Luca dá muito trabalho, pô. Esse aqui é simples, né? Pô, mano. Mas, sei lá, mano. Tô comprando tabacaria aqui, né? Porque, velho, é da Polônia, velho. Pô, Polônia, filho. Tão longe? Pra que você trouxe narco tão longe? Mano, eu tenho um Eagle também, se você quiser, lá dos Estados Unidos, velho. Pra que tu? Não, sei lá, velho. Eu acho o Naga um pouco paia, velho. Não sei, mano. Ele é pequeno. Eu não gosto de Naga pequena, velho. Eu acho meio paia. Tipo, duvido que isso daí carbura com isso daqui. Moleque, aqui faz uma fumaça excelente. Não, mano. Mas você não tá entendendo. A fumaça aqui é diferente, velho. Aí agora você fala. Diferente de como? É vermelha, porra? Diferente do quê? Sai ouro dela? Não, mano. O bagulho é top, velho. Então, eu tô pensando em comprar a essência da Tungius, filho. Não tá. Mas assim, eu não tenho muita especialidade nelas. Ela é muito top, mano. Sério, ela é muito boa, velho. Ô, me diga algumas aí pra comprar, porra. Mano, eu acho que você devia apostar na hora de soda, velho. É uma laranjinha, mano. Top pra caralho, mano. Cacete, velho. Eu acho que é uma das melhores essências que eu já vi, velho. Massa, eu gosto dessa parada. Ela é meio cítrica, né? Laranjinha, meio cítrica. Mano, ela é muito boa, velho. Misturar com o quê? Mano, ela é incrível. Sério, você pode misturar com ele. Eu acho que com o cítrico, com o limão da Tungius mesmo, mano. É cabuloso. Massa, massa. Eu também tô me enjoado do meu nargo. Tô pensando... Eu me enjoado do meu nargo. Tô pensando em trocar ele. Cansei já. Mano, eu acho que você devia apostar o Uca, mano. Ele é muito massa, velho. Ah, mas aí sai muito bem o padrão de... Mas, mano, sério. Você tem que, velho, tentar uns nargs assim, velho, importados. Ele é muito top, velho. De verdade. Mas tem diferença no fluxo, essas paradas, ou não? Mano, ele é velho. E, mano? Tá a mesma hora tentando passar a mangueira pra mim, ou eu tento pegar tudo? Não, mano, eu tô fumando ainda. Acabei de receber, velho. Tá de boa. O quê, mano? Não, mano. Tá um tempão assim, eu tô querendo receber a mangueira pra fumar. Tá de boa. Mano, você tem que apostar, realmente, nessas paradas. Um nargo importado, um fluxo, velho. Realmente, velho. É incrível. Fala, rapaz. Montei um roche top aqui pra nós. Massa. E, mano, afasta aí. Tá ligado? Vamos fumar, mano. Deixa eu botar aqui o carro na mãozita pra nós. Você sobe. Aqui. Ah. Chama. Mano, esse roche aqui, mano, eu me dediquei, velho. Eu fiz um mix, mano, cabuloso. A furação tá top. É mesmo? Feito mix de quê? Mano, eu peguei umas partinal que tinha ali no armário. Só que, mano, só coisa top. Uns bagulho cítrico. Muito doido, mano. Ele deve ficar massa, esse roche, velho. É mesmo? Não. O que você tá fazendo? Não, é. O acento é o nargo. É o que eu tô fazendo. Não, é eu que tenho que acender, filho. Eu coloquei o carro pra acender, porra. Calma. 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 Rapidão. Mano, quem montou, quem acende o roche, velho. Não, quem colocou o carvão, acende o roche. Pra mim, velho. O nargo é meu, eu ia jurar, velho. Já vi isso acontecer, mano. O dono do nargo acende os roches. Mano, é o seguinte. A lei, vocês nunca leram os 10 normamentos do nargo. Quem monta o roche, acende, velho. Não, então você me ouviu diferente, então. Eu li o que me passaram há 10 anos atrás, filho. Que é falando que quem colocou o carvão, é quem monta. Tudo bem, Vinaldo. É quem acende. Eu entendi. Eu quero respeitar. Se for uma nargo, eu era um embriãozinho. Mas, mano, outros tempos mudam, as coisas evoluem. Quem monta o roche, acende, velho. Ah, e o dono do nargo se folha, isso tudo, né? Mano, o dono do nargo vai ficar de boa e vai ser o segundo. A roda vai continuar. Que segundo? Não, se for assim também, eu acho que é o segundo do carvão. Ah, e tu acha que a mangueira flutua aqui e passa por uma roda aqui? Não tem lógica não, porra. Não. E eu vou acender. E aí, mano, como é que tá a vida, velho? Pô, mano, tá top, velho. Tá ligando, né? Primeiro semestre aí, vai começar a facul, mano. Vai ser top. Mas tá fazendo o que, mano? Tá fazendo o que lá? Pô, mano, eu tô vendo aí, de repente, fazer uma DM, uma publicidade, tá ligado? Eu ainda tô decidindo. Da hora, velho. Mas eu vi também, mano, uns cursos muito top lá, velho. Tipo, comunicação digital, cinema, mano. Achei incrível. É isso, velho. Ô, muito só caro isso, mano. É, mano, muita, velho. Muita variedade. Pô, você pode formar o nargo pra não deixar queimar? Claro, claro. Não, mas, mano, fala aí, tipo, e a família? Sua mãe, como é que tá, mano? Pô, vai muito, tá bom. É, voltou a trabalhar agora, tá ligado, mano? Caralho, que massa, velho. Nossa, mano, tem que voltar lá, tem que ver sua irmã. Tem, velho. A gente se mudou agora, tá com... Pô, vai queimar o Essência, pô. Não, para, velho. Ou então passa. Acabei de receber, velho. Calma aí. Saquei, mano. Mas, velho, mas fala aí, você ainda tá andando com o João, velho? Bom, mano, tô, velho. O bicho ainda tá trabalhando, só que vai largar o trabalho dele. Aí fui lá ontem fumar o Narg, né, naquele pique, velho. Ô, isso aí não é microfone, não. Ou fuma, ou passa, ou conversa, velho. Ah, eu acabei de receber, mano. Fica, calma aí, velho. Mas você vai queimar a Essência, pô. Gastei mal caro na Essência. Calma, velho. Não, vai dar. Você tem que fumar, realmente. Ah, foi mal, gente. Mas, mano, esse tênis aí, tipo, é top, mano. Top, velho. Fui na Outlet, mano. Ó, incrível, velho. Fino do fino. Ah, mas esse tênis aí, mano. Esse tênis é top, velho. Ô, mano, comprei na Outlet, velho. Top demais, velho. Ah, não, não. Então eu desistir de você, filho. Vou pegar o autorrocha e montar esse negócio aqui. Você não pode conversar, porra. Que lindo. Fala, galera. Terminamos aqui mais um. Espero que vocês tenham gostado. Trazer um novo quadro aí pro canal. Essa parada mais de skate. Gostaram? O que tem que fazer? Tem que deixar o like. Se você tá vendo pela primeira vez, se inscreve no canal. E compartilha pros seus amigos também pra eles se inscreverem, ó. Mano, se você viu algum desses tops aqui, lembrou de um amigo seu, mano? Compartilha, marca ele, manda pra ele nas redes sociais. Pra, mano, dar aquela indiretazinha, aquele amigo mão de cola. Eu tenho certeza que todo mundo tem um. Então, é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Não se esqueça de ver os outros vídeos. Tem um vídeo que tem um desafio. Veja, faça o desafio. Curta lá e mande pra gente que a gente vai... A pessoa vai ganhar um rocha. Olha lá. E se vocês estão gostando da presença do Vinão, já é o segundo vídeo que ele tá aparecendo aqui no canal. Mano, chuva de like aqui, né? Esse caralho aqui, mano. É pra, mano, arrombar a porra do botãozinho do like. E é isso. Espero que vocês tenham gostado de verdade. Por aí, valeu!